Três pessoas foram identificadas. O advogado dos acusados compareceu ao primeiro DP de Goiânia e ficou de apresentar os envolvidos. O advogado deles nos procurou hoje e prometeu apresentá-los de hoje para amanhã, para eles serem ouvidos, apresentar a versão deles, porque caso isso não ocorra, nós vamos pedir a prisão preventiva deles. Então, para eles também é interessante apresentar e que a gente vá fazer a oitiva deles e ouvir a versão deles, para saber por que eles agrediram aquele pessoal lá. O adolescente que ficou mais grave no ataque continua internado aqui no Hugo e, segundo o último boletim médico, o estado dele é gravíssimo. O pai está desolado. Em uma entrevista à Record TV Goiás, ele mostra a esperança em ter o filho de volta. Eu estou aqui sofrendo, olhando por ele e pedindo oração para todo mundo, para ele voltar para casa. O crime aconteceu na última sexta-feira, na rua 257, no setor Nova Vila, em Goiânia. Câmeras de segurança registraram o momento em que os jovens foram perseguidos e brutalmente agredidos. Após colher os depoimentos, o inquérito será remetido ao Poder Judiciário. A princípio, os envolvidos vão responder por tentativa de homicídio. No meu entendimento, até agora, ali houve uma tentativa de homicídio. E um deles vai responder por roubo, porque pegou a carteira do menino quando a carteira estava no chão. Aí nós vamos ver a participação de cada um, fazer a individualização e encaminhar o Poder Judiciário. Quer dizer, lá o promotor é que vai denunciá-los naquilo que ele entender que seja o caso jurídico. Obrigado. Obrigado.